Então pessoal, eu voltei com um vídeo novo. Eu sei, o canal ficou um pouquinho a mais de tempo do que o normal para poder ter atualização. Acredito eu que ficaram 15 dias sem atualização, não tenho certeza. Mas é porque eu tive vários, 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 vários contratempos. Eu tive uma mudança de casa, eu tive que reorganizar meus livros, eu tive vários, vários contratempos e agora o canal já está voltando ao normal com as atualizações. E esse final de ano, essas duas últimas semanas, vai ter um vídeo atrás do outro, vai ter muito vídeo legal para poder mostrar para vocês. E o primeiro desses vídeos é esse que está saindo ao ar hoje, que é uma tag chamada Especial de Natal. Então vem comigo, logo depois da vinheta. Então, pô, essa tag especial de Natal, eu vi no canal da Vanessa. O canal dela se chama Moral da História. E ela mais o Lucas, do canal Sem Tempo para Ler, criaram essa tag. E a tag consiste no seguinte, eu tenho que responder 8 questões, todas elas baseadas no Natal, em algumas escolhas que eu tenho que fazer baseadas no Natal. Então, vamos embora, é uma tag muito legal. A primeira pergunta é, cite um personagem que te lembre o Natal. E eu escolhi, eu vou mostrar esse livro para poder ilustrar o personagem. Eu escolhi a Miss Merkle, que é uma das detetives mais famosas da Agatha Christie. Ela apareceu em vários, vários, vários livros da Agatha Christie. Inclusive, esse aqui que eu tenho aqui, que é um crime adormecido, que é o último caso que a Miss Merkle atuou. E a Miss Merkle, ela é uma velhinha simpática, toda enrugadinha, frágil, magrinha, toda dócil e que parece ser muito boazinha. Só que ela também é muito esperta, muito inteligente e sagaz. Ela presta atenção em tudo e em todos e consegue resolver crimes como ninguém. Ela me lembra muito o Natal, justamente pelo jeito dela. Que ela gosta de ficar quietinha na cadeira de balanço dela, tricotando ao lado da lareira dela, tomando um chazinho quentinho, enquanto a neve cai lá fora. Ela me lembra muito esse espírito de Natal. Sem contar que ela é uma pessoa muito amável, porque ela é muito próxima das pessoas, ela é sempre carinhosa. Parece aquelas vovozinhas que aparecem nas nossas festas de Natal? Então, eu coloquei a Miss Merkle como uma personagem que me lembra o Natal. A segunda pergunta é, cite dois personagens que são naturalmente rivais, mas que dariam uma trégua pelo espírito de Natal. Aí, eu escolhi a Zoe e a Neferet, da coleção House of Night. Esse aqui é o primeiro livro da coleção, o marcado, que eu coloquei para poder ilustrar a série como um todo. As duas, elas são rivais naturais. Quem está acompanhando essa série, eu acho que pouca gente, né? Porque a maioria deve desistir dessa série. Mas quem ainda persiste e está acompanhando essa série, sabe que as duas não se bicam mais de jeito nenhum. Mas, eu acho que pelo clima natalino, o espírito de Natal, eu acho que elas dariam uma trégua e conviveriam em paz, pelo menos nessa época, nesse momento. Porque o Natal, para quem não sabe, é uma festa que não é tipicamente cristã. Ela é uma festa pagã, uma festa antiga, uma festa da época da religião antiga, que ela faz parte da minha religião. Essa festa, eles chamam I-1, que é uma festa pagã. E os vampiros da coleção House of Night, eles cultuam o paganismo. A religião deles é bem parecida com o paganismo. E eles respeitam muito o Natal, e eu acho que nesse período, as duas fariam uma trégua. E a Neferet, embora ela seja vilã na história, ela tem um passado e tem todo um motivo para ela poder ser vilã. Então, eu acho que elas fariam uma trégua nessa época, sim. A terceira questão é um personagem que adora ganhar presentes. E não podia faltar a ela. A nossa gastadeira de plantão, a Beck Bloom, da coleção Os Delirios de Consumo da Beck Bloom, da Sophie Kincel. E, gente, Beck Bloom adora ganhar presente, adora comprar presente, adora gastar com presente. A Beck Bloom, o tudo que tem a ver com materialismo, é a praia dela. Então, com certeza, a Beck Bloom é uma personagem que adoraria ganhar qualquer tipo de presente que você tiver para dar para ela. E ela consegue arrumar o melhor feito para aquele presente. Ela fala que a vida dela vai melhorar muito depois que ela tem aquele presente, que não sei o que. A vida dela vai girar em torno daquele presente. É hilário. Quem lê as coleções, os livros dela, diverte bastante com as divagações dela que ela faz. Para cada material, para cada bem material que ela consegue. Então, um presente seria muito bem-vindo para ela. A quarta questão é um personagem que você convidaria para a sua seia de Natal. E, para quem não sabe, eu sou casado. A minha esposa, Jaqueline, e eu, a gente entrou num consenso. E a gente resolveu, então, convidar um casal para a nossa seia de Natal. E a gente convidou, então, a Sophie e o Mago Hall, do livro Castelo Animado, da Diana Wine Jones. Gente, esse livro aqui é divino, é fantástico, é muito, muito, muito bom. Tem até uma adaptação de animação, do Raido Miyazaki, com o mesmo nome. Que é excelente, assistam também. A adaptação de animação é perfeita. E o livro é perfeito também. E a gente resolveu convidar esse casal aqui para morar de enfeitiçado. A Sophie, aqui ela é retratada pela velhinha, com a maldição dela. E o Mago Hall, que mora no Castelo Animado. E a gente resolveu convidar os dois para a nossa seia de Natal. Seria fantástico. A quinta pergunta é um livro que lembre o Natal. Que tem um cenário que lembre o Natal. E eu resolvi colocar Harry Potter e a Ordem da Fênix, da J.K. Rowling. Porque a sede da Ordem da Fênix, a casa onde se passa a Ordem da Fênix, fica em um bairro que é totalmente natalino. Vocês lembram das citações que falam que o bairro é cheio de neve para todo lado, muito frio. Tem pinheiros para todos os cantos, cobertos de neve. Aquela coisa bem gelada mesmo, aquela coisa bem natalina mesmo. Porque a gente fala de neve, a gente lembra de Natal. E eu acho demais esse climão que tem por todo o livro também, muito natalino. E eu adoro esse livro aqui, é o meu segundo favorito da série. E eu acho que lembra demais o Natal. A sexta pergunta é um livro que tem a ver com o Natal, ou que se passe no Natal. Aí eu resolvi colocar esse livro aqui. Que é excelente. O Natal de Poirot, da Agatha Christie. Gente, que livro mais delicioso de ler. Agatha Christie, qualquer livro dela é muito bom para poder se ler. Você pega isso aqui, você lê em um, dois dias no máximo. E vai em frente. Porque livro de detetive, romance policial é sempre assim. Você começa a ler, você vai em frente. Você não quer parar de ler o livro enquanto você não acaba. E aqui a gente tem um dos casos mais sangrentos do Poirot. O Poirot, ele é convidado para poder passar o Natal na casa de um velho amigo dele. Um sargento que agora é aposentado. A casa dele nada mais ou menos que é uma mansão enorme. E junto com ele, nessa casa, vai passar também a família do sargento. Só que todo mundo da família tem um motivo para poder odiar o sargento. E também que todo mundo da família tem um motivo para poder ganhar com a morte do sargento. Porque ele é muito rico. E parece que todo mundo está incluído no testamento velho. E não é, não é spoiler isso que eu vou falar, gente. E não é que na véspera de Natal, prestes a irem para a ceia de Natal, eles encontram o cadáver do sargento morto no escritório com o pescoço totalmente degolado. Com as cordas vocais saindo para fora, as tendões, as veias, os nervos, tudo saindo para fora. E o escritório todinho coberto de sangue, nas paredes, no chão, no teco, nas cortinas. Tudo muito ensanguentado mesmo. Como se tivesse explodido o sangue para fora do corpo do sargento. Então entra em ação o Poirot, que já era um dos convidados, que agora resolve investigar a morte do amigo dele. E aí a história vai em frente. E é muito legal. E tudo isso em meio àquele clima natalino. Só que totalmente deturpado. Porque o clima natalino é clima de união, de familiaridade, de festejos. É aqui, é todo um clima tenso, de mortes, suspeitas. E é um livro fantástico, um livro adorável. Muito bom mesmo, recomendo. A sétima pergunta é um livro que você gostaria de ganhar de Natal. Essa pergunta, ela já foi respondida já, porque... Vai ser respondida, porque tem o seguinte. O próximo vídeo que vai ao ar aqui no canal, são os meus presentes de Natal. Que eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu ganhei de Natal. Aí, o livro que está nessa pergunta, vai ser mostrado no próximo vídeo. Que é o de presentes de Natal. E o livro está lá. Quando ele chegar, eu vou citar para vocês. E a oitava e última pergunta, que é a mais interessante de todas, é... Crie uma cena natalina, contendo personagens e objetos literários. Então, eu e minha esposa, a gente foi e imaginou, então, uma cena de Natal. A gente imaginou a ceia de Natal que a gente daria aqui em casa. Os nossos convidados são o Mago Hall e a esposa dele, a Sophie. E a gente imaginou, então, como que seria a ceia de Natal com esses dois. Aí, a gente foi e a minha esposa teria preparado o peru enorme, muito bonito. Teria feito uma salada de salpicão com batata palha, frango, maionese, um monte de legumes. Um arrozinho temperadinho, muito apetitoso. Teria muito suco, muita fruta. A gente ia ter um panetone recheado com sorvete. Aquela coisa bem natalina mesmo. Aí, nossos convidados iam chegar. Aí, entrava a Sophie, toda comportadinha, com o vestidinho todo bonitinho. O chapéuzinho florido, que ela adora usar chapéuzinho. E o cabelo dela branco, né? Porque ela, depois da maluco, quem lê o livro vai entender. E o Mago Hall ia vir todo pomposo. Quem lê o livro sabe que o Mago Hall adora aparecer, adora chamar atenção. Ele ia vir com uma capa vermelha até no pé. A forma da capa ia ter aquelas algodõezinhas, sabe? O cabelo branco, tipo de neve mesmo. Tipo aquele vestimento do Papai do Anel. E o trago já num traje, todo feito, feito à risca mesmo. Feito sob medida pra ele. Cheio de brilhante, cheio de joia, aquela coisa. Anel e tudo quanto é mão. E o cabelo dele ia estar o mais brilhante possível. Quem sabe, todo mundo que lê o livro sabe que o Hall é muito vaidoso com o cabelo dele. E aquele cabelo, aquele cabelo lisão, bonito, todo brilhoso. Aquela coisa, ele ia estar todo metido, né? A Sophie ia estar lá do lado dele olhando assim, com aquela cara de Quis agir. Quis agir. E tudo bem, a gente ia convidá-los pra poder entrar e sentar na nossa mesa pra poder cear. Aí tá, né? Tudo bem. Aí de repente a Sophie com a bolsa dela sente que tá cutucando. Quando ela abre a bolsa, ela vê dentro da bolsa dela o Calcifer. O Calcifer é o demônio do fogo. Que é um amiguinho que eles têm. Que ele tem um formato de fogo. E que ele, mais o Hall, tem uma ligação mágica. O Calcifer veio escondido dentro da bolsa dela. Porque ele não foi convidado, mas ele quis vir, então veio escondido. E aí ele fica revoltado, porque ele não foi convidado, não gostou daquilo e pousa em cima da mesa da ceia. Quando ele faz isso, ele bota fogo na ceia inteirinha. Pega fogo em tudo, aquela coisa horrorosa. Queima toda a comida. Minha esposa entra em desespero porque queimou toda a comida. Que ela já não sabe mais o que fazer. Aí o Mago Hall surge com a solução. Ele vai fazer, por mágica, uma ceia. Um banquete enorme. Com coisas que a gente nunca imaginaria. Ele estraga os dedos, bate palma e surge a nossa mesa. Aquela ceia enorme e farta. Só que as comidas que surgem são todas comidas exóticas ao extremo. Comida que ninguém da nossa casa, que foi convidado para a ceia, é acostumada a comer. E ninguém tem coragem de comer. Inclusive a esposa dele, a Sophie, que fica olhando toda enojada, enojada, enojada com aquelas comidas estranhas. E ela vai, sem saber o que fazer, cutuca o Hall e fala. Hall, querido, essa ceia não dá para descer não. E quem lê o livro sabe que o Hall é dramático ao extremo. Ele é muito dramático. Então ele começa a chorar. Ah, porque eu fiz com a maior das boas intenções. Eu não queria ajudar. Eu não sirvo para nada. E começa a chorar. E quando ele começa a chorar, ele começa a derreper. Ele vai derretendo e vai escorrendo e vai inundando toda a cozinha, aquela sujeirada. A Sophie cata ele pelo braço e leva ele para o banheiro e joga ele na nossa banheira. E ele fica derretendo lá. E ela tenta consolar ele. Enquanto eu e minha esposa ficamos lá na cozinha, limpando a cozinha daquela lojinha. Aí tudo certo. O Calcifer então vai e fica todo arrependido por ter queimado a ceia. Ele vai e queima aquela ceia maluca que o Hall fez e faz a magia. E surge então uma ceia tradicional com peru, com todos os elementos que uma ceia tradicional de Natal tem. Aí o Hall, mas a Sophie vem então do banheiro recomposto já, todo sério. Pede desculpa pelo dramalhão que fez. E senta e todo mundo come a ceia, se farta, fica todo contente. Aí chega a hora então da revelação do Amigoku. Todo mundo se senta ao redor da árvore de Natal, que está entulhado de presente, né? Aí começa. A Sophie é a primeira que resolve revelar o Amigoku dela. E ela vai e fala, escreve o Amigoku dela, fala, fala, fala. E ela revela que o Amigoku dela era minha esposa. Então ela vai e dá um presente para minha esposa. Minha esposa abre toda empolgadinha. Quando ela abre, é um colar de joias muito bonito e adornado. Ela coloca o colar e no meio do colar tem uma pedra enorme, vermelha, muito brilhante. A Sophie vira para ela e fala assim, esse colar é mágico, eu mesmo entendi sim. Toda vez que você tocar na joia vermelha, o seu visual inteirinho vai mudar como um passe de mágica. Seu cabelo vai ficar num penteado totalmente diferente, sua roupa vai ficar num penteado num estilo totalmente diferente. E você vai estar pronto para arrasar. Mas lembre-se, é só uma ilusão. Se você tirar o colar, você vai continuar do mesmo jeito que você está. E minha esposa fica toda feliz com o presente. Então é a vez dela revelar o Amigoku dela. E ela vai e descreve, Amigoku, descreve, descreve, descreve e revela que ela saiu com o Mago Hall. E ela vai, sem saber o que ter dado o Mago Hall, porque é um mago, ele tem de tudo. Ela dá um vale-presente. Escrita, este é um vale-presente no valor de tanto, 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 para você gastar na loja tal, tal, tal. Aí o Mago Hall pega aquele presente, é, obrigado, todo sem graça, coloca no bolso. E dá para escutar o barulhinho do vale-presente no bolso dele, pegando fogo. Ele todo sem graça, só para magoar ela, mas ele não gostou do presente, não. Aí é a vez dele falar com quem que ele saiu, que ele saiu com uma pessoa que ele gostava demais, que era uma pessoa que ele admirava muito, que não sei o quê, não sei o quê, fui eu. Ele saiu comigo. E ele vai e me dá uma caixa enorme, 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 enorme. A caixa tem a minha altura. E eu abro essa caixa. Quando eu abro essa caixa lá dentro, é tudo escuro. Muito escuro. Ele vira para mim e fala assim, essa caixa é uma caixa mágica. Ela é um portal para qualquer lugar. Antes de você pular nessa caixa, você para, pensa no lugar que você quer ir, então pula na caixa, que a caixa vai te levar direto para poder, para o lugar onde você quiser. E a caixa, quando você vai para o lugar onde você quiser, ela se encolhe e fica pequenininha, para você colocar no seu bolso. E para você quiser voltar para casa, é só tirar do bolso que ela fica grande de novo e você volta para casa. E é um presentão, né, gente? Aí então é a minha vez de pegar e revelar o meu amigo oculto. E como só sobrou a Sophie, né, eu fiquei com a Sophie mesmo, saí com a Sophie. Então eu vou e dou um presente para ela. Quando ela abre, é um livrão enorme. É um livro de receitas mágicas. Toda vez que ela quiser alguma receita, é só abrir na página, colocar o dedo na página e todos os ingredientes daquela receita surgem como pasta mágica na frente dela. É só ela pegar os ingredientes e jogar no fogo do cálcifer que a receita está pronta. E ela fica muito feliz, todo mundo muito feliz. Aí o cálcifer, o foguinho, fica lá. Mas e eu? Cadê meu presente? E a gente fala para ele, é, porque você não participou do amigo oculto, que não sei o quê. Então ele fica todo revoltado, nervoso, fala que era para ter participado. E ameaça botar fogo no presente, botar fogo na árvore de Natal, botar fogo na casa. É aquela coisa de doido. Então a Sophie, mais o Raul, pega o cálcifer e sai todo mundo correndo. Então antes que o cálcifer bote fogo na casa inteira. E eu e minha esposa ficamos aqui em casa. Uff, também que esse povo foi embora. E essa é a cena. É a ceia de Natal que eu e minha esposa teríamos com o casal de magos, a Sophie e o Raul. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui no vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Vai lá no box de informações e clica na página do canal. E dá uma curtida lá na página do canal no Facebook. E curte lá. Compartilhe o vídeo nos seus meios sociais. Facebook, Twitter, Scoob. Qualquer meio social. Instagram, Tumblr. Qualquer meio social. Pra poder ajudar na divulgação do canal. Favorito vídeo também, que isso ajuda e muito a divulgação do canal. E até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo de presente de Natal. E até lá. E até lá.